Mas é fácil compreender. Nessa hora do dia, nessa parte do corpo, só uma roada no bolso, só um desejo no coração. Não! Essa hora do dia Essa parte do corpo Só moeda no bolso Só desejo no coração Me deixa virada Numa sota alagada O arreio é no catoru Calora na faculinha Me deixa virada Numa sota alagada O arreio é no catoru Calora na faculinha O arreio é no catoru Calora na faculinha O arreio é no catoru Calora na faculinha Calora na faculinha Calora na faculinha Calora na faculinha